MÚSICA MÚSICA Desde o maior aluguel MÚSICA 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 Ele está esperando por ela Ele está esperando por mim Ele está esperando por mim Ele está esperando por mim Ele estiver esperando por mim Já me faz tempo O meu irmão O que você deu para mim? Oh, eu sou uma dona, minha filha amada Eu sou uma dona, eu amo você Amém 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 A banda é qualidade Sergê Você é um rock Amém 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 Jônia Jônia takes you up to Spokane, Washington May your love be the same as you can't live without oxygen But our final wish for you is for your ministry to always have wisdom and truth Congratulations Woo! Look at that! That is The most happy The most funny Battle party I had this month That was so bad at me That was beautiful Well, let's see, this is the first time We are more grateful We love you We love you And in your prayers we will be here I am in love I am in love I am in love I am in love Look at this atmosphere Pride in the room are awesome How important, friends How important How important How important A festa foi um abraço para mim, obrigado por convidar-me, eu estou honesto. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Quem está assistindo isso e vai ver isso e vai assistir isso no futuro, nós agradecemos vocês por ter uma pessoa incrível como esse e ele fez a festa tão incrível. Sim, verdadeiro, a festa foi ótima, tudo foi tão fácil, tivemos um abraço, todos os convidados gostaram, obrigado. Graças a Deus. Sim, incrível homem aqui, se vocês gostam de livrar, livrar eles. E o que joga o papel é a sorte de jovem e garota, isso é a coisa mais importante, olha isso, eles amam se amando. E a população foi maravilhosa, a banda joga um grande papel, então obrigado por convidar-me, amigas, 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 amigas.